Tato Vadião Terminamos e nem sei o porquê Seu orgulho não deixou perceber Mas em tudo são memórias ruins São memórias ruins Se eu pudesse voltar no tempo Pro meu quarto ou no seu quarto Você descendo Tanto faz pra mim Tudo que eu queria era te ter aqui Se as paredes contassem todos os momentos Todas as noites de amor que nós dois vivemos Tanto faz pra mim Tudo que eu queria era te ter aqui Se eu pudesse voltar no tempo Pro meu quarto ou no seu quarto você descendo Tanto faz pra mim Tudo que eu queria era te ter aqui Tô sentada aqui Tô sentada aqui me faz fim Se as paredes contassem todos os momentos Todas as noites de amor que nós dois vivemos Tanto faz pra mim Tanto faz pra mim Tanto faz pra mim Tudo que eu queria era te ter aqui Se eu pudesse voltar no tempo Pro meu quarto ou no seu quarto você descendo Tanto faz pra mim Tudo que eu pudesse voltar no tempo Tudo que eu queria era te ter aqui Tanto faz pra mim Tanto faz pra mim Tanto faz pra mim Se eu pudesse voltar no tempo Tanto faz pra mim Tanto faz pra mim Sempre me ganha com essa cara de safada Nada a reclamar Só te peço um favor Vê se não me ilude Jura que é amor